Salve, salve galera, beleza? Bastão Lanara com mais um vídeo mais do Gameplay. Hoje retornamos com o Cavaleiro do Soldico, a alma dos soldados e vamos para a caixa de caça. Para a casa de peixes, né? Vamos enfrentar a flodipte de peixe. É esse cavaleiro aí considerado o cavaleiro mais bonito de todos, né? Mais belo de todos. E um cavaleiro maquiavélico, né? Deu muito trabalho aí para o Seiya e os outros. E vamos lá, vamos ver o que vai acontecer em mais um capítulo aqui de Senseiya, a alma dos soldados. Doce, que eu vou dizer com a alma dos soldados. Enfim, vamos lá, lutar contra a Afrodite. E vamos que vamos. O restante do grupo chega à última casa, peixes. Lá, Shun diz a Seiya que o deixe e vá para a sala do grande mestre sozinho. O cavaleiro encarregado dessa casa, considerado, Dentre todos os oitenta e oito cavaleiros, Supostamente, o mais belo de todos eles. Ele é Afrodite de peixes. E também, É o homem que assassinou o cavaleiro que treinou Shun. Bom, o homem já não sei não, mas é uma beleza. Seguir em frente. Adeus, cavaleiro de ouro de peixes. Não vai ficar no caminho do Seiya. Sou seu oponente agora. Agora é hora de me vingar por Albion de Cephel. Ah, o amor entre mestre e discípulo. É mesmo tocante. Mas sua busca por vingança vai te custar a vida. Afrodite, por que você matou o meu mestre? Parece que seu mestre tinha suspeitas sobre o santuário. Por muitos anos, ele se recusou a aceitar as convocações do grande mestre. Eu apenas segui as ordens do grande mestre e apliquei a punição. Você falou algo sobre vingança. Mas com seu poder só resta morrer como um cão. O quê? Maldito! Vou continuar lutando até que você se desculpe com o meu mestre. Formão de Rick de Andrômeda? Mestre, Afrodite de Peixes pode ter te matado. Mas vou usar tudo o que me ensinou para derrotá-lo. Está na hora de liberar a minha força total. Eita, até uma voz grave ele botou, não? Vá e junte-se ao seu mestre. Beleza, vai começar a luta, cara. Olha só, galera. É o seguinte. Esse jogo vai estar rolando também logo, logo no canal Gustavo Canini Games. Ele pegou um PS4 e vai ter essa série com uma visão, uma percepção diferente, como claro, cada um tem sua percepção, no canal do Gustavo Canini. Então espero que vocês se inscrevam e também acompanhem lá, que aposto que vai ser muito show. Até porque lá já tem a campanha do PlayStation 3, a Batada do Santuário e o Bravo Soldado. Então vai ser mais um grande jogo lá no canal do nosso amigo Gustavo Canini para sua campanha de campanhas completas, né? Seu canal de campanhas completas. Então eu indico que vocês também participem e vejam lá no canal dele. O Andromeda é um personagem muito bacana de juntar com ele e bem apelativo, né? Desde o PlayStation 2, porque ele usa as correntes e a distância ele é muito bom, né? Tumba ao aroma das rosas e vai encantar com ele. Mas o Afogist não é nada fácil. Quando você inala o pólen nas rosas diabólicas, seus sentidos falham à medida que você cai em um sono de morte. Beleza, consegui levar o cosmo. Tome isso! Corrente nebulosa! Tempestade nebulosa! Ó que bacana, velho. Tempestade nebulosa! Iki! Pensei que fosse só mais um cavaleiro de bronze. Ó, viu? O golpe dele à distância, né? Muito bom. Então é meio que apelativo o Andromeda. Pra jogar com Versus, o Shun é um personagem bem interessante. Seu rosto me lembra de uma galetinha. Não achei que você chegaria. Rosas demônicas, velhas! As flores vermelhas é que ele manda, né? Muito legal também. Beleza. Legal que nesse jogo cada personagem tem dois ou três golpes, né? Quer dizer, tem todos os seus golpes principais, né? E isso eu acho bem legal. Até mesmo os Big Bangs do jogo são muito bonitos. Muito, vamos dizer assim, perfeitos com o anime, né? Então é um detalhe que eles colocam no jogo que é fiel. E isso eu acho muito interessante. Quando alguém prova minhas Rosas Diabólicas Reais, eu posso deixá-los lentamente à morte. Mas parece que você não se entrega calmamente. Nesse caso, devo lhe conceder uma morte rápida. Encare o medo da flor mais negra. Rosas Piranhas! Acabou, Andromeda. Agora que minhas Rosas Piranhas devoraram sua armadura e correntes, você não tem mais nada. Eu não queria usar os meus punhos, mas eu não tenho tanto tempo assim. Eu preciso vingar o meu mestre. Então, se prepare, Afrodite. Aqui está a minha verdadeira força! Dublador. Sá de um sentido! O que é isso? Um vórtice está se formando ao meu redor e está criando uma poderosa corrente de água. Isso! Minha corrente nebulosa vai ficar tão intensa quanto eu mandar! E logo mais, vai se transformar no imenso poder! Isso é absurdo! Como ele pode ter escondido um cosmo tão poderoso? Afrodite, um único movimento meu pode decidir se você vive ou morre. Mas, se deixar a escuridão, ajudar o Seiya, e também servir a nossa deusa Atena, e se desculpar ao espírito do meu mestre... Esqueça, Andrômeda! Por acaso, você acha que me derrotou? Muito bem, galera! Agora nós vamos lutar sem armadura, né? E vamos elevar o cosmo ao sétimo sentido. É agora que o Shun desperta o sétimo sentido, não é verdade, né? É hora de mostrar minha verdadeira força! Minha vitória será incrivelmente bela! Uma coisa que também quero dizer, né? É por que que eu não terminei a série? Eu já zerei o jogo já há um tempo, já gravei tudo, vou trazer para vocês... Olha os pontos que tem muito conteúdo para trazer para vocês! Eu também não quero atropelar nada! São muitas séries abertas no canal, e muitos vídeos que os inscritos, o pessoal me pede para mim fazer, então eu fico naquela, né? E... Pedido é pedido, né? Eu vou atropelar aos poucos! Mas o que Atena poderia ter feito quando bebê? Não! Sua lógica está comendo Mas para relembrar, né? Quem quiser também ver a série lá no canal do Gustavo, é só ir lá no Gustavo Game Games, no canal de séries completos, que lá vai ter também! Olha! Isso! Olha, velho! Essa sim que é braba, hein? Essa é a braba! Ih! Foi embora todo o sanguíneo! Agora você verá o primeiro poder de Andrômeda! Sétimo sentido! Desperte! Toma! Cara, igualzinho, cara! Igualzinho! Vencedor! Ih! Eu lutarei bravamente até o fim! Ih! Ih! Eu causei muitos ferimentos? Olha! Classe A, hein? Todos os desafios concluídos! Já que não vai parar, não tenho escolha! Usarei a mais alva das flores! A rosa sangrenta! No momento em que a lanço, ela perfura seu coração! Não há ninguém que consiga fugir dela! E quando esta rosa branca sugar todo o seu sangue e se tornar vermelha, você vai morrer! Desista! Pare, Afrodite! Já disse que a nebulosa muda de forma infinita enquanto meu cosmo se elevar! A nebulosa invoca tempestades! Se isso acontecer, com certeza você pode morrer! Pode vir, então! Vou morrer primeiro? Ou a rosa branca vai matar você antes? Tome isto! Rosa sangrenta! Exploda por mim! Nebulosa! É, foi um resumão, né, galera, do que aconteceu mesmo durante a batalha! Incrível! Andromeda! Mesmo assim... Logo, logo! Minha rosa sangrenta vai sugar seu sangue! Nossa, a sombra aí que quebrou, hein! E te matar! Pode ser relhado disso, cara! Ick! Eu mantive A minha promessa de lutar até o fim Eu vinguei o meu mestre também Talvez, finalmente Eu fique em paz Ick! Ick! Ó que imagem bacana, velho! Essa imagem pode virar até a capa do... Bom, galera! Espero que vocês tenham gostado mais de uma batalha aqui Mais um capítulo das 12 casas Tá demorando, né, galera? Eu sei que tá demorando Vamos trazer uns poucos aí Já tudo gravado É só trazer uns poucos pra vocês Espero que vocês tenham gostado aí Da grande batalha entre Shunt e Autonomeda Contra a folha de peixes E vamos pra próxima casa É... Estamos chegando Tá chegando Mestre que nos aguarde Que... O bagulho vai ficar bem pesado É isso aí, galera, então Valeu Aquele abraço Quem gostou, quer comentar Quer compartilhar Se possível Se inscreva Se não for inscrito Valeu, é nóis Fui